Eu, quando era puto, em casa dos meus pais, tinha sempre um gravadorzinho de 4 pistas e costumava gravar montes de músicas com os meus primos, e durante os anos juntei montes e montes de cassetes daquilo, era um gravadorzinho de cassete, muito manhoso, e depois fui guardando aquelas cassetes, depois acabei por catalogar aquilo como tape junk na altura, mas nunca pensei que fosse fazer uma banda com aquilo, e depois quando percebi que ia gravar as músicas e que ia estar mais ou menos sozinho, pelo menos no início, achei que era um nome porreiro reciclar esse nome de tape junk. Surgiram em 2012, surgiram em 2012, eu na altura gravava músicas só com o Bruno Pernadas, com a Juliana Carjackers, escrevíamos as músicas os dois na altura, eu não tinha assim mais nada em que escrevesse canções minhas, mas ia mais ou menos tudo em parceria com ele. Depois, em 2012, começaram a surgir montes de canções em casa, também foi assim uma fase um bocado mais desmanchada da minha vida, e mais estrelhocas se calhar, e aquilo não se enquadrava nada com as músicas de Juliá, era completamente diferente, as letras eram muito mais pessoais, não era a mesma onda, e eu resolvi gravar aquilo, e gravei com o António Dias, que é o baterista tape junk, e, pá, começámos a fazer umas demos, assim, muito básicas, sem saber muito bem o que é que íamos fazer com aquilo, depois surgiu o convite do Henrique Amaro para editarmos pela Nós Discos, e gravámos então o disco, e acabei por convidar o Franky para tocar umas músicas, e o Nuno Lucas para tocar os baixos, e depois do disco sair, começaram a surgir propostas por concertos, e foi aí então que nos formámos, formámos uma banda com os quatro, para tocar as músicas do primeiro disco ao vivo, e depois pronto, tivemos para aí dois anos a tocar ao vivo, e pronto, gravámos agora o segundo disco. Acabas por fazer música de acordo com a música que ouves, não é? E maioritariamente ouvimos todos rock and roll, portanto acaba por ser uma banda de rock. Este último disco, por exemplo, depois do disco está feito, note mesmo muitas influências de bandas dos anos 90, que somos todos grandes fãs, como os Pavements, como é o caso do Back também, sei lá, muita música dessa onda dos anos 90 que nós ouvimos muito e acho que está cá dentro, não é?